Fala pessoal, tudo jóia? Eu sou o Carlos, o tecnista e técnico responsável pela unidade de referência tecnológica de Itapetinga, Bahia. Essa unidade faz parte do projeto Forrageiros para o Semiário, uma iniciativa do sistema CNA, Senar e Embrapa, em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. Eu falo diretamente da estação 1, estação das culturas anuais, que são aquelas culturas utilizadas como, por exemplo, para fins de conservação, como a produção de acilagem. Aqui na nossa unidade foram avaliadas seis culturas anuais, sendo duas variedades de milho, duas variedades de soco e duas variedades de milheto. Os plantios foram realizados em março ou em novembro, adotando um espaçamento entre linhas de 50 cm para os milhetos e 70 cm para os milhos e sorgos. Como número de plantas por metro linear, utilizamos cinco plantas por metro linear para os milhos, que seria um estande de aproximadamente 71 mil plantas por hectare. Para os sorgos, utilizamos oito plantas por metro linear, que seria um estande de aproximadamente 114 mil plantas por hectare. E para os milhetos, utilizamos um número de plantas de 13 plantas por metro linear, que seria um estande de aproximadamente 260 mil plantas por hectare. A adubação de fundação foi realizada de acordo com a análise do solo, que obtivemos no início da implantação da nossa unidade. E como adubação de cobertura, utilizamos em torno de 60 kg de nitrogênio por hectare, sendo aplicado de forma única e a lanço, entre 30 a 40 dias após o plantio. Em relação ao desempenho por produção das plantas forrageiras anuais cultivadas na unidade de tapetinga nesses quatro anos de projeto, e informações quanto ao ciclo de produção, foram obtidos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, o milheto Ipabuk, que obteve produtividade média de 11,52 toneladas de matéria seco hectareano, com ciclo de produção médio de 67 dias. Em segundo lugar, o milho BRS2022, com produtividade média de 10,93 toneladas de matéria seco hectareano, com ciclo médio de 92 dias. Em terceiro lugar, o sorgo BRS658, com produtividade média de 9,23 toneladas de matéria seco hectareano, com ciclo de produção médio de 90 dias. Em quarto lugar, o sorgo Ponta Negra, com produtividade média de 8,65 toneladas de matéria seco hectareano, apresentando ciclo de 98 dias. Em quinto lugar, o milheto BRS1501, com produtividade média de 8,45 toneladas de matéria seco hectareano, com ciclo de 67 dias. E por último, o milho BRS Gorotuba, com produtividade média de 5,7 toneladas de matéria seco hectareano, com ciclo de produção de 80 dias. E aí pessoal, qual será que foi a variedade destaque aqui da estação 1? Bom, para a região de Itapetingo, o milheto Ipabuk foi a cultura que mais se destacou. Quando pensamos em produzir forrageiras anuais em condições de sequeiro, é imprescindível pensarmos em culturas que apresentam a melhor eficiência no uso de água proveniente da chuva. E essa eficiência foi demonstrada pelo milheto Ipabuk nos ensaios avaliados. Praticamente em todos os ciclos de avaliação, o milheto Ipabuk apresentou produtividade superior, quando comparado aos milhos e sorgos avaliados. Quanto à indicação para o uso, o milheto vem sendo utilizado para diferentes finalidades. Seja para alimentação animal, na forma de forrageira anual de pastejo direto. Alguns produtores técnicos aqui da região vêm utilizando o milheto juntamente com as sementes de capim na formação de pastagem. Seja para corte, para fins de produção de feno, silage ou até mesmo para colheita de grãos. Assim como para produção de palhada e cobertura de solo em sistemas de plantio direto. Além dos pontos positivos que foram mencionados sobre a cultura do milheto, é importante também destacarmos uma menor ocorrência de pragas e doenças para essa cultura, quando comparado aos milhos e sorgos cultivados em uma mesma área. Nesses quatro anos de projeto, foram verificados apenas o ataque de lagartas, principalmente nos primeiros 30 dias após o plantio. E pássaros, no momento de preenchimento das panícolas ou aquele que precede a colheita. Então o milheto é uma cultura que tem se mostrado mais interessante em termos de produtividade em condições de sequeiro. Tem se mostrado mais eficiente quanto ao uso de água das chuvas. Menor ocorrência de pragas quando comparados ao milhos e sorgos cultivados em uma mesma área. Ou seja, tem se mostrado uma cultura que se adapta bem no semiárido, em especial aqui na região de Itapetinga. Bom pessoal, agora eu falo diretamente da estação 2, estação das graminhas perentes para pastejo. Aqui na nossa unidade foram avaliadas seis graminhas perentes, dois cultivares de pânico máximo, três de braquiário ouroploa e um de centros ciliares, o capim bufo e o cultivares. Essas graminhas foram avaliadas de forma solteira ou consorciada com a leucena ou gliricídia. Os plantios foram realizados em março ou em novembro, adotando espaçamento entre linhas de 50 centímetros. A adubação de fundação foi realizada de acordo com a análise química do solo e como adubação de manutenção, utilizamos em torno de 50 kg de nitrogênio por hectare. É importante destacar que a análise química do solo deve ser uma ferramenta encarada pelo produtor para conhecer a fertilidade do solo e assim fazer uma adequada recomendação de adubação. Até o presente momento, os pânicos máximo avaliados, Maçai e Aruana, lideraram o ranking de produtividade aqui na unidade de Tapetinga. Em relação ao desempenho médio por produção das plantas forrageiras perentes cultivadas na unidade de Tapetinga, nutriênio 18, 19 e 2020, informações quanto ao ciclo de produção foram obtidos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, o capim Maçai, que obteve produtividade média de 26,7 toneladas de matéria seca hectare em ano, com intervalo entre cortes de 40 dias. Em segundo lugar, o capim Aruana, com produtividade média de 26,3 toneladas de matéria seca hectare em ano, com intervalo entre cortes de 59 dias, é um intervalo obtido mais longo entre os cultivares avaliados. Em terceiro lugar, a braquiária brisanta cultivar paiaguás, com produtividade média de 25,1 toneladas de matéria seca hectare em ano, com intervalo entre cortes de 47 dias. Em quarto lugar, a braquiária brisanta cultivar piatã, com produtividade média de 23,9 toneladas de matéria seca hectare em ano, apresentando um intervalo entre cortes de 42 dias. Em quinto lugar, o capim Corrente Urucromas Ambiense, com produtividade média de 23,6 toneladas de matéria seca hectare em ano, com intervalo entre cortes de 52 dias. E por último, o capim Buffer Cultivar Áridos, com produtividade média de 20,9 toneladas de matéria seca hectare em ano, com intervalo entre cortes de 42 dias. E aí pessoal, qual será que foi o capim destaque aqui da Estação 2? O capim Massai foi o destaque para as gramíneas perentes aqui na unidade de Tapetinga, e até o momento tem se mostrado como mais uma opção forrageira para a região, com boa rusticidade, persistência e tolerância seca. Independente da forma de cultivo, solteiro ou consorciado com a Leucena Eugdelicidia, o capim Massai apresentou produtividade acima de 24 toneladas de matéria seca hectare em ano. É um capim que responde bem à adubação, apresenta excelente perfilhamento, ótimo preenchimento de solo, velocidade e boa capacidade de crescimento e rebrota, além do menor intervalo de cortes ao longo do ano, quando comparado aos demais avaliados aqui na unidade, apresentando um médio de intervalo de cortes nos 3 anos de avaliação de 40 dias. É um capim que possui porte baixo, em relação ao manejo do pastejo, temos a recomendação de 55 cm de altura de entrada no sistema rotacionado e de 25 a 30 cm para a altura de saída nos animais. Em relação à ocorrência de pragas, não registramos incidência no capim Massai aqui na nossa unidade, contudo é importante ressaltar que o capim Massai apresenta alta resistência às cigarrinhas típicas de pastagens e às doenças causadas por fungos foliares. É um capim que pode ser indicado tanto para pastejo direto quanto para a fenação e durante o período chuvoso, realizou-se 5 cortes no intervalo de 180 dias entre os meses de novembro e abril aqui na unidade de Tapetinga. Agora eu falo da estação 3, estação das Cactáceas, estação da Palma Forrageira. A Palma Forrageira, além de servir como fonte de alimento para os rebanhos no semiárido e possuir flexibilidade no corte a depender das necessidades do produtor, serve ainda como fonte de água para os animais, água de qualidade por sinal. Aqui na nossa unidade foram avaliadas 4 variedades de Palma Forrageira. Essas Cactáceas foram avaliadas de forma solteira ou consorciada com a leucena ou gliricídia. O plantio foi realizado no final de abril. É ideal que o plantio das Cactáceas seja realizado pelo menos 30 dias antes das chuvas. Como espaçamento entre linhas, adotamos em torno de 1 metro e utilizamos 4 plantas por metro linear, que seria um estande de aproximadamente 40 mil plantas por hectare. A adubação de fundação foi realizada de acordo com a análise química do solo. E é importante ressaltar que a Palma Forrageira é uma cultura exigente em fertilidade e responde muito bem à adubação, principalmente à adubação orgânica. Em relação ao desempenho médio por produção das Palmas Forrageiras cultivadas na unidade de Tapetinga, no treino 18, 19 e 2020, foram obtidos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, a Palma Miúda, que obteve produtividade média de 29,7 toneladas de matéria seca hectareano. Em segundo lugar, a Palma Orelha de Elefante Mexicana, com produtividade média de 21 toneladas de matéria seca hectareano. Em terceiro lugar, a Palma Hipacertânia, com produtividade média de 20,9 toneladas de matéria seca hectareano. E por último, a Palma Gigante, com produtividade média de 18,7 toneladas de matéria seca hectareano. E em relação às cactáceas, qual será que foi a Palma Forrageira destaque aqui da estação 3? Bom pessoal, aqui na unidade de Tapetinga não tivemos apenas um destaque para as cactáceas, e sim dois destaques, a Palma Miúda e a Palma Orelha de Elefante Mexicana. Em relação à Palma Miúda, foi a cactácea que apresentou produtividade acima de 29 toneladas de matéria seca hectareano, independente da forma de cultivo, solteira ou consorciada com a Leucenogliricidia. Ou seja, nesses primeiros anos de avaliação, aparentemente a Palma Miúda não apresentou influência da forma de cultivo, solteira ou consorciada. É uma cactácea que apresenta rápido crescimento, maior número de brotações em comparação às demais cactáceas avaliadas aqui na unidade. Contudo, foi a cactácea que apresentou a menor taxa de sobrevivência, média de 72%, e maior ocorrência de pragas e doenças, como a coxonilha de escama, a podridão mole e a podridão de fusário. Já a Palma Orelha de Elefante Mexicana, apesar da menor produtividade quando comparada à Palma Miúda, foi a cactácea que apresentou a maior taxa de sobrevivência, média de 80%, e menor ocorrência de pragas quando comparada às demais. Praticamente a ocorrência mais significativa de pragas na Palma Orelha de Elefante Mexicana aqui na unidade, foi de coxonilha de escamas e, como forma de controle, obtivemos sucesso com a aplicação de óleo mineral a 1% ou a retirada de plantas, a depender do grau de infastação. Quanto ao manejo de corte, aqui no projeto temos realizado o corte a partir das raquetes primárias, objetivando deixar a maior área de superfície de rebrota para a planta. Bom pessoal, para finalizar nosso dia de campo virtual com chave de ouro, eu falo diretamente da estação 4, estação das leguminosas lenhosas, que são aquelas plantas forrageiras que além de sua utilização como forrageira, de alto valor proteico para os animais, serve também como área de sobreamento e fornecimento de nitrogênio para o solo. Aqui na nossa unidade foram avaliadas a gliricídia ou a leucena, essas plantas foram avaliadas de forma solteira, adotando espaçamento entre plantas de 1 metro e entre linhas de 3 metros, que seria um estande de aproximadamente 3.333 plantas por hectare. E em relação à adubação de fundação, foi também realizada de acordo com a análise do solo. Em relação ao desempenho médio por produção das plantas leguminosas lenhosas cultivadas na unidade de tapetinga, no triênio 18, 19 e 2020, foram obtidos os seguintes resultados. Em primeiro lugar, a leucena, que obteve produtividade média de 4,2 toneladas de matéria seca hectareano. E em segundo lugar, a gliricídia, com produtividade média de 2,7 toneladas de matéria seca hectareano. Os cortes foram sempre realizados ao longo do ano, sendo a cada 60 dias no verão e quando houvesse altura e massa de forragem nas demais estações do ano. É importante ressaltar que a produtividade foi obtida a partir de comos finos e folhas. Bom, a leucena foi o destaque das leguminosas lenhosas aqui na unidade de tapetinga. É uma planta que apresentou um corte a mais no ano, quando comparada à gliricídia. Foram obtidos 4 cortes para a leucena, enquanto para a gliricídia foram realizados 3 cortes ao ano. É uma planta que apresenta rápida capacidade de rebrota. Enquanto tivemos registro de pulgão na gliricídia, na leucena não verificou-se nenhuma ocorrência de praga ou doença. Quanto ao manejo de corte, aqui no projeto temos realizado o corte a uma altura de 70 cm, utilizando como uma ferramenta, serrote de poda, motosserra de mão ou facão. E era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dos nossos resultados. Esses foram os resultados obtidos nesses 4 anos de projeto aqui na unidade de tapetinga. Um forte abraço e até breve! Legenda Adriana Zanotto